Minha filha me dá esse ponto porque minha filha fala inglês pra cacete, né? Ela estudou, fez colégio lá e tudo, então ela fala inglês bem. Eu erro uns tempos verbais e caguei também. Foda-se. Eles vêm pra cá e falam, nossa career, foda-se. Então eu falo o que eu quiser. Aí o importante é ser entendido. Me entendeu? Resolveu a parada? Então tá tudo certo. Que nem o Igor Guimarães que vai pra lá e só fala português. Exatamente. Eu não vou falar inglês, não. A minha mulher, assim... Se vira pra me entender. A minha mulher, assim, minha mulher, ela entende tudo em inglês, mas ela fala com você em português, com os americanos. Tem que botar ali. Os caras botam. Ele faz isso aí. É. A minha mulher, mais vezes, a gente não é o porto. Impressionante, mas o cara entende. É. Minha mulher no aeroporto. Aí o cara falou assim, passaporte da criança. Minha filha pequenininha. Aí a minha mulher falou assim, tá no bolso da frente da mochila. Eu falei, porra, amor. O cara é americano. Quando eu olhei, o cara tava abrindo o bolso da frente da mochila. Eu falei... Ela falou, eles entendem, porra. Eles entendem essa porra. É igual... Sem sacanagem. Sem sacanagem. Japonês. Você acha que japonês fala aquilo mesmo? Essa cara é... Quando a gente vira as costas... Ou a gente vira as costas... Fodeu, mãe. A sensação que eu tenho é que é tudo mentira. Eles não falam aquela merda. Os meus avós... Aproveita que você falou de Japão. Eu ia só falar que meus avós eram libaneses, né? E eles não falavam português. A minha mãe é libanesa. É síria, na verdade. É, então. Meu pai falou. Meu pai falou que você... É, é. Hassum é sírio. Você era descendente. E aí eles não entendiam o português direito. Mas quando precisava, podia falar... Qualquer coisa em português... Que eles entendiam tudo. Ah, porra, fofoca. Então, minha mãe era assim. Minha mãe entendia a porra. Pulando de tal. Tá fazendo lá. Eu falei, porra. E tu não entende, hein, caralho. É, então. Meus avós entendiam tudo quando precisava. Não, minha mulher fala português em qualquer país. Eu já até sei que história... Isso aqui é que eu conto. É quando eu fui comprar remédio de uma farmácia no Japão. É óbvio. Sabe por quê? Você contou essa história no camarim uma vez. E eu lembro que quando você contou, eu falei assim... Pelo amor de Deus, leve isso pro palco. É porque essa história, ela começa bem antes do Japão. Não tem problema, a gente tem tempo. A gente tem tempo. Eu vou te contar. A história, na verdade, é a seguinte. A minha mulher não fala... Minha mulher fala português e foda-se. Aonde ela estiver. Mandar ela pra russa. Ela vai falar, oi, tudo bem? Que não põe pra mim. Maravilhoso. E a pessoa vai trazer um pão pra ela e foda-se. E tudo. Vai tratar ela muito bem. E eu só queria... Eu só queria que se esforça. Eu vou pra Itália. Eu falo... Tchau. Tchau. Minha mulher fica assim, ó... Merda. É, ó... Aí eu fui mais uma vez pra Paris. E aí eu queria, pô... Impressionar a minha mulher. Eu falei assim... Como é que eu falo água? Aí eu perguntei pro cara. Eu falei assim... Eu falei... Porra, tirei um ano. Eu falei assim... Chegamos no café da manhã. Eu falei... Amor, uma água. Aí a minha mulher quer. Eu falei... Se for player... Aí o garçom veio. Eu falei assim... Ah... Aí o cara fez... Pardon. Eu falei... Aí o cara... Pardon. Eu falei... O cara nada. Eu falei... Inglês. Aí o cara... Yes. Water. Ah... O cara... Ah... Lê. Lê. Aí eu falei... Ah... Agora não erro mais, pô. Trega o pilaço pra caralho. No dia seguinte desci e falei... Água, né? Se for player... Lê. O cara... Pardon. Eu falei... Porra. Água, caralho. Água. Porra. Não é lê, não é ô. Que porra que é? Porra. Aí eu fiquei puto. Aí a minha mulher falou... Tá vendo? Se tiver um pouco indiferente... Não entende, mano? Não entende, mano. Aí... Porra, dali tem uma outra situação. Aí a minha mulher sempre debocha. Porque eu chego no lugar, eu fico... Falando. Falando assim... Ah... Oui. Merci. E o caralho. E a minha mulher fala assim... Tchau, obrigado. Juro. Sai do lugar. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Tô de bomba, hein? É, tipo assim... Beijo, tchau. Minha mulher uma vez dentro em Los Angeles. Ela assim... Só um minutinho que eu já vou... Eu vou ali fora só pegar com meu marido o cartão e já volto. E minha filha do lado dela assim... Mãe? É uma chinesa. Era aquela chinesa. A gente tava em China e tal. Ela comprou num guarda-chuva. Só um minutinho que eu deixei meu cartão com meu marido. Eu falei assim... A mulher não fala nem inglês. Nem português. E chinês. Ela fala coreano. Sei lá o que ela fala. E minha filha assim... Mãe? A mulher não entendeu nada. A mulher... Olha... Olha... E minha mulher foi lá pra pegar o negócio. E a mulher falou... Caralho, mamãe, você falou em português? A gente precisa de um programa de viagens da sua mulher. A minha mulher... Total, total. A gente precisa disso. Aí eu fui pra Alemanha com ela. Pousamos em Franco. E eu sou aquele cara que eu sou desesperado. Então assim... A esteira tá aqui... Eu já odeio andar de avião. Então eu saio do avião completamente topado. Eu tô com o meu Rivotril. Eu tô... Aí... Mas eu quero ir embora do aeroporto. Não é exagero. Não, não é exagero. Eu fico assim, ó... Na esteira pra minha mala sair logo. Porque eu sempre acho que assim... Deu merda. Agora não veio a mala. Nesse, nesse não veio. Aí eu fico... Minha mala, caralho. Fica ali, né? Parece... Merda, caralho. Porra, tá vindo de todo mundo, tá vindo da minha. Nesse dia não veio. Em Franco. Não veio. Minha mala da minha mulher. E a minha mulher, ela podia trabalhar, tipo... Sei lá... Na guerra do Iraque. Vem uma pessoa sem braço. Ela fala, bota um bandeja aí. Minha mulher, a sensação que eu tenho é que ela fumou um baseado no nascimento. E tá na onda até hoje. Pandemia comendo solto. Eu desisto. Zero. Pandemia. Eu tipo, caralho. Meus trabalhos estão todos juntando pro outro ano. Porra, caralho. Desesperado, minha mulher assim. Pô, o que que fazer, né? Nessa hora você quer alguém pra ficar desesperado com você. E a minha mulher simplesmente, ela não... Ela se recusa a ficar desesperada. Porque perto do desesperado, a pessoa calma, dá mais desespero. Dá mais raiva. Dá raiva, dá raiva, dá raiva. Ela pode ser aeromoça. Como se era de bordo. Minha mulher, total. Minha mulher, antes de decolar, ela já dorme. Senhoras e senhores, estamos caindo. Exatamente. Olha, a asa caiu, mas tá tranquilo. Um tanto, gente, olha... Não tem o que fazer. Só protege os olhos, que pode vir. Um vidro. Minha mulher deve ser essa que vai falar aí. Bota a mãozinha. Põe a máscara e põe a mãozinha. Uma criança, uma vez, indo com o dedo na tomada assim. Eu falei... A tomada! Porque eu sou desesperado em qualquer setor da minha vida. Em qualquer setor da minha vida. Desespero com o filho, sou preocupado, me ligue. Ela falou... O que foi? O que tá acontecendo? Hein? Tá tudo bem? Não me atendeu por quê? Já acha que tá sequestrado? E a minha mulher, não. A minha mulher falou assim... Calma, amor. Eu tava no banheiro, cagando. Aí eu falei... Ah, tá. Não atendeu o telefone? Ela falou... Eu tava cagando, sabe? Essas coisas assim. A minha filha indo com o dedo na tomada. Aí eu... Deixa, vai tomar um choque, não vai mais botar. Minha mulher é essa pessoa. Vai tomar um choque só, é vida que segue. Eu falo tipo, caralho. Aí a gente, em Franco, voltando pro avião, só não conta a história do Japão. Tá bom, tá bom. Aí, porra, minha mala não saiu. Eu falei, amor. Já é desesperado. Nossas malas não saíram, ela. Falar com a moça da companhia ali. Aí tinha uma alemã da Lufthansa. Desculpa falar a companhia, mas da Lufthansa. Uma cara que não trepava há anos. Uma cara de raiva do mundo de estar ali. Porque a pessoa que trabalha no lugar onde as pessoas vão reclamar, deve ser chato pra caralho. Ninguém vai feliz conversar com você. Oi, tudo bem? Tô felizassa, mas a mala não veio, hein? Tava querendo te fazer dela. Não, a pessoa já chega puta. E ninguém vai também pra dizer que a mala veio. Porque a mala veio é obrigação. É a mala veio do caralho, hein? Ó, eu vim aqui só pra te agradecer aqui, ó. Não. A mulher já tá puta. Sete horas da manhã, em Franco, um frio do caralho. Ela tá ali assim, ó. Aquela cara de coio. Eu falei, alemão? Nem arrisquei, né? Aí eu já cheguei e falei assim, inglês? A mulher, dá. Já fiquei puta. Porque se fala inglês, por que que respondeu em alemão? Dá. Eu falei, então. My luggage. Minha mala. Pra quem não fala inglês igual a minha mulher. Is not here. Ah, minha mala não está aqui. Aí a mulher. Moment. Um momento. Ok. Aí ela foi no computador. Ah, eu descobri que A é fudeu em qualquer língua do mundo. Ah, é fudeu. Ah, é fudeu. Ah, eu falei, fudeu. Eu falei, já fiz um quê? Na hora já mandei um quê? Aí a mulher. Your luggage is not here. Eu falei, eu sei que not here. Acabei de te falar. Porque se a luggage tivesse here, eu não tava here. Você tá entendendo que eu só tô here porque luggage não tá here? Cadê luggage? Ela olhou, tava na China. Aí eu falei, quê? Porra de China é o carro? Mas arrumei uma merda. Dia seguinte, tava na minha porta do quarto do hotel com um bilhete e pedi desculpa da Lufthansa em português. Você olhando, gostaria de me dar e pedir desculpa. E eu falei em português, a mulher entendeu. A alemã abriu o olho desse tamanho e entendeu. E a minha mulher, tipo, olhando pro lado do carro, olhando pro lado do ficou. Você aborreceu, amor? Falei, me aborreci. Minhas cuecas, caralho. Eu era desse... Me aborreceu, amor. Eu era desse tamanho. Tem noção da dificuldade pra achar cueca pra mim? Não, eu era desse tamanho, com todo respeito. Porra, não é fácil comprar roupa na Alemanha pra um... Não é fácil. Tinha que achar o seu chucrute lá e andar igual aqueles caras. Porra, pra poder ficar numa boa. Aí, depois disso tudo, eu aprendi que eu não devo falar outro idioma que eu não compreenda. Aí eu fui...